Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo dó, com tudo que há em mim, confessarei. Que seus de terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo dó, com tudo que há em mim, confessarei. Que seus de terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Eu santo nome, eu santo nome. Eu santo nome, eu santo nome.